Música Oi galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do Pronto Vamos, diretamente da Serra da Canastra, aqui em Delfimópolis, galera. Hoje de manhã levantamos bem cedinho, nos despedimos lá do Complexo Aqualume e agora a gente está procurando um lugar para a gente passar a noite, pessoal. Aqui é o Rio Santo Antônio e são as corredeiras do Rio Santo Antônio, esse ponto está marcado e a gente veio ver. Aqui é o Rio Santo Antônio e tem bastante água e aqui o acesso é gratuito, aqui não paga nada. Deve ser um poço bem profundo aqui, viu? Então, pessoal, aqui é o Vale da Gurita, algumas partes são calçadas e a outra passou a máquina, onde não está calçado a máquina passou recentemente. Então, a estrada está muito boa, dá para vir tranquilo, mas é um poeirão só. Aqui é mais material branco, está vendo? Areia branca, fofa e ali já começa a areia mais escura. Daí ali quando chove, já é mais problemático, né? Porque daí com a lama, precisa ligar o 4x4, daí a gente não aconselha a vir com um carro normal. Mas agora com o tempo de seca é tranquilo, qualquer carro vem. A gente já está no final de agosto, né? Então, as chuvas aí começam em setembro aqui na Canastra. Então, provavelmente, comecinho de setembro aí, já começam as chuvas e aí as estradas ficam um pouco piores. Mas agora não enfrentamos nenhum problema, não ligamos nem o 4x4 ainda, hein, Edu? Não. Encontramos esse outro ponto aqui, pessoal, coisa de 50 metros lá da onde a gente estava. Vai ter uma árvore, né? Exatamente, porque o sol está castigando. Daí o Edu veio de ré aqui, ó. E nós paramos aqui para a gente conseguir colocar as nossas placas aqui no capô, né? Já vai girando a nossa energia. E aqui atrás, onde a gente tinha a nossa cozinha. Daí já fica na sombra para a gente fazer o nosso almoço. É bom aqui o lugar também, gratuito. As margens do Rio Santo Antônio. Aqui parece que o pessoal vem também para fazer churrasco. Tem até uma mesinha ali, ó. Grelha aqui, uma churrasqueira. Então, é movimentado sim. Não sabemos se é pelo pessoal da região ou turista, pessoal de fora. E olha que bonito aqui, galera. Pelo menos agora, para a gente fazer o almoço e passar a tarde, a gente vai ficar aqui. Está vendo? A gente estava lá naquele ponto lá, ó. Lá naquela aguinha ali. Então, é bem pertinho. Vou ajudar o Edu aqui então, que ele está dando uma limpadinha aqui na nossa traseira, ó. Tivemos que usar a nossa mesinha. Para pôr fogareira, porque o carro está torto, como vocês podem ver, né? Aí, não ia ter como fazer. E hoje o nosso som é sem direitos autorais, galera. A gente, tanto que a gente implicava com o som, sabe o que a gente fez? A gente gravou um pendrive com as músicas que pode tocar no YouTube. Nesse momento que a gente está gravando para vocês, a gente quer ouvir uma musiquinha. A gente pode tocar essa música e não tem problema, né? Porque a gente sempre ficava estressado, olha que tocando música, a gente não bora gravar para o pessoal. Pronto, agora acabou o estresse. Ah, aqui não tem nenhuma música, né? A não ser da natureza, o vento, o barulho de cachoeira. Toalhinha. Olha que legal. Estamos contentes aqui na Serra da Canastra. O acampamento aqui, ó. Na Serra da Canastra, Delfinópolis. Beira do Rio Santo Antônio. Bão aqui, hein? Pena que tem umas sujeirinhas aqui, né? O pessoal deixa aqui, ó. Os nichinhos. Antes de ir embora, a gente vai recolher tudo isso aqui, ó. Deixar limpinho, né? O próximo, quando chegar, tiver tudo em harmonia. Tem uns papel higiênico ali. O pessoal estava meio apertado, não teve jeito, né? Ah. Por isso que eu falo, sempre é bom levar uma sacolinha, né? A gente sempre tem. Porque aí você precisa fazer ali, você faz, você recolhe e leva embora, joga no lixo, né? Mas, ó, bem no meio do caminho aqui, o que nós temos? Papel higiênico. E mais aqui, o que nós temos? Mais papel higiênico. E de acompanhamento, pessoal, aquele franguinho. Ó. Tá bonito, hein? Sobrecoxa, desossada, sem pele. Aqui no macarrão liso, é meio básico. Tá quase no ponto. Daí que a gente já tá fazendo pra duas refeições, no caso. Se a gente não jantar hoje, a gente almoça amanhã. Pronto, então, pessoal. Vamos servir aqui um pouco de macarrão. Pro Edu. Sobrecoxa. Cheiroso tá, né, Edu? Tá. Mais um pouquinho? Tá chique, hein? E um pouco de repolho. Tem que comer. Tá bom, não pôr muito, não. Tô de regime. Um pouquinho de macarrão. Essa sobrecoxa fica bom assim, viu, pessoal? O meu já acabou. Tava bom, Edu? Bão, hein? Aprovado, né? E tá calor, hein? Ó, pessoal, então, fim de almoço por aqui. Como que a gente, né, de acordo com os anos aí que a gente já tá na estrada, né, Edu? Mais prático, né? O Edu já passa um papelzinho no prato, nas panelas. Assim a gente economiza sabão também na hora, né, de enxaguar, de saboar. E economiza água na hora de enxaguar. Que a gente enxaga aqui na nossa duchinha, ó. Pra quem nunca viu, tá aqui, ó. A gente tem uma duchinha com as nossas caixas de água ali. De cano, de PVC. E daí sai água aqui. E é assim que a gente lava a nossa louça. E depois a gente leva tudo o lixo. E tem umas lixeiras lá na principal parte de Alfinópolis. Aí tem que deixar lá. E a gente já descarrega lá. Quatro horas da tarde, pessoal. Tivemos que passar um repelente, que os borrachudinhos já começam a tacar essa hora. É só pegar. E hoje o sol tá meio murcho aqui, ó. Tá entrando umas nuvens. Gostoso demais aqui, pessoal. A gente tem um momento na beira do Rio Santo Antônio. Esse aí, mano. Tem até um varal aqui, ó. Falei, ó. Que coisa até pra gente lavar uma roupa, estender ali. Olha que transparente. Não é tão gelada quanto a da cachoeira, né? Que aqui bate mais sol. Será que eu caio? Musiquinha de suspense. Tá bom. Deu certo. Tchau. 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 Tá bom ainda, hein? Lindo. Tá bom. Lindo demais. A gente tá vendo agora, então, onde que a gente vai parar o carro. Pra poder abrir a barraca, porque aqui tá bem torto. E o sol tá lá, ó. Quase escondendo. Ó. Tôr do sol já já, hein? Agora é cafézinho da tarde. A água já tá pronta aqui, ó. Vamos lá. Olha aquele pontinho atrás daquela nuvem. Uma coisinha vermelha lá. É o sol, pessoal. E essa nuvem é uma nuvem de fumaça, de poeira. Tá bem estranho, ó. 4 e meia da tarde. É, tampou mesmo. Ó, vai esconder. É, aqui quando pega fogo, pega pra valer mesmo, pessoal. Não apaga, né? É perigoso. Ajustes aqui, galera, do acampamento, ó. Olha a caos de roda aqui. Perfeito, hein, Edu? Essas pedras da canastra são ótimas. Tamo nivelando aqui o troller, ó. Deu certinho, ó. O Edu parou uma roda aqui nesse morrinho. Tinha outro morrinho aqui. Na verdade é uma valeta, né, ó. Uma vala grande. Daí, niveladinho? Tchau ou não? Pode abrir, Edu. Feito. Esquentando água pra tomar banho, né? Banho gelado que nós não vamos tomar, né, Edu? Não. Ó o fogo esquentando a água pra tomar um banho quentinho. Nossa, a água tá super quentinha. Vamos ver se vai ser muito frio aqui. Estamos na beira do rio, não dá pra ver nada já. Tá muito escuro já. Vamos ter, acho que, uma noite bem tranquila aqui. Bem silenciosa, né? Nossa, muito, Edu. Só barulho do rio mesmo. Nem grilinho vai ter hoje. Não, hoje não. Porque já começou a esfriar, né? Então bora pro goi. Galera, eu tô aqui dentro da barraca. O Edu tá lá fora. Começou um vento agora. Um cheiro de fumaça. Ficou o céu, assim, mais escuro do que já tá. Porque tá de noite. Eu acho que pegou fogo em algum lugar mais pra frente. E agora com o vento, tá trazendo tampoeira aqui pra onde nós estamos. Meu Deus, ó, aqui dentro, tá? Edu tá lá fora. Não é? Não dá pra ver nada, Edu. Não sei o que vamos fazer, ó. Justo hoje. Bom dia, pessoal. Começando mais um dia aqui com a gente. Depois daquele susto que passamos ontem à noite. Um vento, uma poeira. A gente não sabia da onde tava vindo o foco do incêndio, né? A gente não via. E ó esse dia como tá, pessoal. Tá cinza. Tá escuro. Estranho o céu, tá vendo? Tem umas nuvens. Mas não é nuvens... Nuvens normal, não. É nuvem de poeira cinza mesmo. Daí já começamos aqui a arrumar, limpar aqui o troller porque... Nossa, foi sinistro. A gente ficou assustado. E o que a gente ficou fazendo durante a noite? A gente ficou olhando pra ver se a gente via algum foco de incêndio pra cá, né? Entendeu? Porque tava vindo daqui aquela fumaça. E aquela poeira toda. Mais nada. Foi muito grande, mas foi muito longe daqui. E pelo vento, pela quantidade de vento, aquilo lá tudo veio até onde a gente tava, entendeu? Aquela névoa, aquela fumaça. Nossa, foi muito... Hoje a gente entendeu como que o pessoal, quando começa a vir incêndio perto das casas, se sente. Porque, ó, é aterrorizante, assim. E agora nada melhor do que fazer um cafezinho aqui, né, pessoal? Pra começar o dia, porque a noite foi... Foi tensa. Foi puxada. Bom dia pro pessoal, Edu. Bom dia, galera. Fala que a noite... Ficamos no meio do incêndio aqui, não tinha o que fazer. Não. Aqui na praia pra onde? Não tinha pra onde. A gente não via, né, Edu. Só muita queima mesmo. Perigoso, hein. Perigoso, perigoso. É. Mas deu tudo certo. Se bem que aqui onde a gente tá é descampado, né? É. Não tinha nada perto, mas mesmo assim é perigoso. É verdade. Então, vamos começar esse dia aí? Com café. E limpar tudo, porque tamo aí limpando e tá tudo sujo o troller. Café da manhã colocado, mesa posta aqui. Olha só, Edu, que lindo nosso café da manhã, com vista hoje. Tem até uma abelhona querendo tomar café junto. Hoje tem, né? Eu só sei que passou um mineiro aí agora. Já viu que a gente tava aqui, já deu uma brecadinha pedindo pra não deixar lixo, né? Inclusive, a gente vai até recolher os lixos que a gente encontrou aqui, que é uma sacanagem você vir e deixar lixo, né? É. Então, ó, ficar tranquilo aí que... Tá certo, o povo tem que respeitar. A gente não deixa lixo e quando a gente acha, a gente pega. Com certeza. Né? Não combina com um lugar desse. Não, nem nenhum. Ali tem um pedaço de isopor, ó. De alguém que veio trazer isopor com cerveja, tá vendo? É. Mas sempre tem, né, pessoal? Ah, o pessoal vem deixando, né? A gente vai limpar, vai deixar tudo organizadinho pra não ter reclamação posterior, hein? Só poder curtir um lugar assim, ó, com um café da manhã desse, né? Olha lá. Olha aí, ó. E gratuito, porque tudo que a gente tem que pagar nesse mundo. Tudo, né? E quando as pessoas têm um lugar desse gratuito, não respeita. Vem estragar. Obrigado, marido. Vamos lá, então? Ah, cafézinho no beiro do Rio Santo Antônio. A gente tava precisando disso. E foi aqui, então, galera, que a gente fez o nosso acampamento selvagem aqui na Serra da Canastra, com esse visual, ó. Que coisa linda, hein? Aqui é especial mesmo. A gente adora essa região aqui. E a gente vai estar mostrando muito mais aí nos próximos vídeos pra vocês. Bom, galera, estávamos aqui dando uma descansadinha, apreciando essa paisagem linda, maravilhosa, porém, lembrando que a gente tem um serviço pra fazer, né, Edu? Latinha, tampinha, né? Vamos pegar o lixo aqui, pessoal. E ali vamos na área restrita ali. Na área de descarte. É ali embaixo, que o pessoal costuma deixar as caquinhas. Vamos fazer a nossa parte, né, pessoal? Que a pessoa vem num lugar desse, bonito, olha isso aqui, gratuito, e ter coragem de deixar lixo pra trás. Ah, não dá, né, Edu? Então a gente vai fazer a nossa parte, a gente espera que os próximos que passarem por aqui, ou por qualquer outro lugar, né, que esteja assim também... Ah, mas não fui eu. Tudo bem, galera, não importa, né? Se a gente for pensar assim, não fui eu, não fui eu, a gente não faz nada nunca, né? É o meu desafio, hein? Quero ver todo mundo fazendo isso aqui, ó, e melhorando o local pra onde você passa. É, porque o próximo que chegar vai ficar feliz, vai gostar do lugar, e garanto... É o famoso lencinho umedecido. É, e garanto que não vai deixar também, né, porque vê que tá aí, com um monte de sujeira. E é só pôr na sacolinha e levar embora, né? Já tem um monte, eu vou deixar também, né, Edu? As pessoas pensam assim, eu acho. Tá bom, então. Ali tem uma pet, ó. Saquinho do carvão. Pois é. Mais um lencinho umedecido. E por aqui é só, ali onde o pessoal fecha o rosto tá tudo limpinho. Tá, ali tá. Não tem nada, ó. Mas aqui nesse cantinho, ó, aqui, tem mais um, ó. Outro tampinho. Pronto. Agora as lixeiras, porque é o seguinte, pessoal. As lixeiras, porque aqui não passa lixeiro, né, óbvio. Olha aqui, ó, mais um. As lixeiras, elas ficam lá na principal, Que vai, que sai ali, que vai perder o Finópolis, entendeu? Então a pessoa tem que levar a sacolinha, Embora no carro, no caso, né? E descartar lá. Então, Já é difícil demais. Daí, deixam aqui pra trás, né? Olha ali. A gente agora já põe ali no coisa do troller. Aqui tem uma cumbuquinha, ó. Sei lá o que é isso. Doce, eu acho. Olha só, Edu. Olha. Colher. Nossa Senhora, viu. Tá bom, vai. Não ia querer levar? Não, né? Lavar ela? Tá nova? Parece. Coisa, novíssima. Novíssima. Praticamente zero. Marmita. Provavelmente essa colher foi de começar a marmita aí, ó. Marmitinha. Vamos levar. Ah, já vieram acampar aqui e falou, Vamos levar a marmita, né? Isso aqui. Tampinha de alguma coisa também. Pronto, tá zerado. E aqueles... Isso aqui que a gente não entendeu o que que é. Não entendemos. Tem umas pedras. Tem umas pedras. Só pedra. Sabe que você ia levar embora pedra? Uma sacolinha? Sei. Pra colocar em algum jardim? Pode ser, Edu. Pode ser. Daí levou alguma só e deixou essas aí aí. Pra trás. Daí deixou a sacolinha também, né? Pedra do rio? Pode ser, Edu. E a gente tem um lugar aqui pra colocar, pessoal, a sacolinha, ó. A gente não pode nem colocar lá dentro do carro. A gente coloca no gancho aqui. E pra gente chegar lá em Delfinópolis, a gente descarta no local correto, né? Pronto. Dá pra ir aí, tranquilo. Beleza, Edu. Nossas placas aqui, gerando a nossa energia. Muito bom. Calor demais, hein, pessoal. Bem quente hoje. E agora, Edu? Carvão grátis. Bom, a gente tava pensando em fazer um churrasquinho. Não vamos fazer aqui porque tá muito vento e muito seco. A gente vai fazer num local mais propício, né? Vamos pegar um carvão aqui, né? E aqui tem carvão grátis. Já vamos economizar no carvão. E assim vai dar pra gente fazer um churrasquinho mais tarde. É, porque uma churrasqueira pequena, né? É, ué. Gasta pouco. Pronto, pessoal. Pegamos o tanto que a gente precisa. Que a gente vai precisar, né, no caso. Uma sacolinha. Tchau, o acampamento morreu. Santo Antônio. Tchau. Vai, trolher. 4x4, então. Ele tá com vontade. Falou pra gente. Não está precisando, mas eu vou ligar só pra... Ah, a gente sempre tem que usar, né, Edu? A gente tem que usar, né? Ele está engatando tudo normal. Engatou, olha lá. Não piscou luz. Ótimo sinal. Daí, embreia? Não, já tá, já. 4x4 normal, não tá mais reduzido, né, Edu? Vamos lá, então. Beleza. Vamos lá. E aqui, pessoal, a gente chega, então, na principal. Que pra cá vai pra Delfinópolis, que é pra onde a gente vai. E o dia, hein? Meia. Então o pessoal tá almoçando, né? É. Assim espero. Mas aproveita pra andar na estrada com o mesmo jeito. Lixeira. Jogar aquela porquês que deixaram lá no Rio Santo Antônio, né? Isso mesmo, pessoal. Então aqui, ó. Na principal tem essas lixeiras. E daí a gente trouxe e descartou aqui no local correto, né, meu pessoal? Olha. Tá perigoso aqui. Meu Deus, que perigoso, Edu. Tá um pó só. Aqui no meio, no carro. Então vai. Delfinópolis tá aqui pertinho já. Mas 2km a gente já chega, já. 1km e pouquinho. Já tá lá. Aqui vai. Vamos, Camila. Nossa. Galera, parece cidade fantasma. É. A gente tá numa cidade. Incrível. Bem-vindos a Delfinópolis. Olha só. Tudo fechado. Oi. Parece que não tem ninguém. Só eu e o Edu. Sim. O fato de ser domingo, com certeza, facilita estar assim, né? Mas, nossa, que paz, que sossego. Paramos aqui na sombra. Uma sombra ótima pra esquentar o nosso almoço. Porque hoje já tá pronto o almoço, né, Edu? Sim. E a gente não estava esperando, mas vamos ter mais um ponto pra conhecer aqui em Delfinópolis. É um camping urbano que fica aqui pertinho. Então, pra você que tá vindo de motorhome aí e, sei lá, tem algum receio de tá pegando estrada de terra, pode parar o motorhome no camping e contratar os passeios. Mas, isso já vai ser assunto pra um próximo vídeo, né? Porque agora a gente vai fazer o nosso almoço e estamos indo pra lá. Que eu tô com fome. Isso aí, galera. Então, até o próximo. Tchau, tchau.